Olá pessoal, gostaria de falar uma coisa com vocês. O bullying é o mal do século. Ele precisa ser combatido com veemência diariamente. Por causa do bullying, pessoas que sofrem bullying, elas se suicidam, elas se mutilam, elas simplesmente sofrem muito com isso. E essa campanha da Companhia Atores de Mar, ela tem esse intuito de combater e conscientizar as pessoas contra o bullying. Se você quiser participar, põe uma foto ou um vídeo seu, hashtag, eu digo não o bullying, hashtag, se é atores de mar. Participe!